Esse aqui é o outro suspeito, vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Você filma e fala, você é o bicho é o mesmo, hein, doido? O que você tem a dizer a respeito disso? Vai tomar de seu c... Não quer falar nada a respeito? Vai tomar de seu c... As vítimas aí se identificou você. Suspeito, otário. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. A gente está só te perguntando, tem algum envolvimento seu nesse roubo, nessa choscaria? Capeta, preto.